O que é isso, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um churrasco. Temos o Kevin aqui. Kevin é o... Quem está... É o laje do Kevin. A última vez eu e o Kevin estavam numa laje, foi na Rocinha. Aqui é bem diferente. Temos o Adam. O que é isso? Não, você tem que falar português. Quem tem que falar português? Quantos anos você está aqui? Oi gente, estamos fazendo churrasco agora. Ela é churrasqueira. Ela é de Síria. E a Letícia, namorado... Namorada. Agora você fala português, né? Ok, a gente vai mostrar mais. Ok, agora a gente tem o churrasqueiro de qualidade. Com queijinho. Eu falei queijo coalho. Mas a Letícia falou que é queijinho. Mas tudo bem, todo mundo pode falar do jeito que quiser. Mas isso é uma salsicha, né? Uma salsicha. Qual é o segredo, né? Tem segredo? Não cozinha... Não deixa ela na brasa há muito tempo. Você é gênio. Você é um gênio. Também temos Nasser, de Palestina. Ele trabalha em Brass. Se você está por Brass... Trabalha com moda-roupa. Moda-roupa, né? E o Kevinho que trabalha com... Cerveja. Cerveja. Agora o Adam está cortando a picanha. Eu acho que vai cair, mas tudo bem. Qual é a música árabe que todo brasileiro conhece? Adel Halim. Não. Os brasileiros conhecem... Ah, Habibia Norlain. Habibia Norlain. Isso é higiênico. Eu quero saber como é diferente um churrasco de Síria, onde você está. É mais ou menos isso? Não. Não. Como os espetinhos. Espetinho? Mais espetinho? É. Mais cordeiro. Não usa muito bife. Mas cordeiro é tão fofo, né? É pouco fofo, mas pra lá é não fofo. Ela é vegana aqui. Pra lá é delicioso. Usa muito tempero, não é? É. Vocês colocam muito tempero, mas eu gosto. Continua assim. E no Jordan? É igual a Síria? É de que faz kafta. Kafta? É, porque... É engraçado porque o Brasil tem muitos costumes. Eles adaptaram muito de seus costumes. Aqui tem kafta. Aqui tem sfiha. Aqui tem sfiha. Tem sfiha, tem kibri, tem taburi. Isso é tudo comida árabe, sabe? E a coisa que eles não sabem é que lá no... Arábia Saudita, eles não fazem sfiha. Não, eles fazem nada. Kafta. Kafta, mano. Kafta. Kafta, arroz com carneiro. É carneiro. Então vocês comem muito... Vocês comem muito carneiro. Muito. Tem várias maneiras de fazer carneiro. Você tem que falar que tinha. Explica a cultura. Ó. Arábia Saudita. Palestino. Sírio. Brasileira. Kevin. E vai chegar mais. Vídeo pra você. De Nova Iorque? Fala o que é melhor. Nova Iorque ou São Paulo? O que você acha melhor? Fala São Paulo igual Nova Iorque. Eles são a maior cidade do país. Mas também acho que eles são bem diferentes. Mas os dois são gostosos. São de um jeito diferente. Sabe o que é gostoso? Picanha. Picanha é muito gostosa. de óleo e nada, né? Ó. Você tá... Se você sabe o que tá fazendo, a gente não tem muito ferramentas que a gente precisa, né? Mas olha esse picanha. Produto brasileiro. Olha essa gordura. Ah, gordura não faz mal. Não faz mal não. Faz mal não. Faz mal não. Olha essa liga. Liga. O que? Liga. Você tá rindo de que? Liga. Faz mal. Faz mal não. Não faz mal. Não faz mal. E aí? Como está? É, tem que virar o pão de alho. Olha essa vista. Se tem coisa melhor do que isso... Ó. Agora eles cortaram. Cadê o burger, Tim? Cadê o burger? Me respeita. Mas burger é bom. Você não gosta de burger? Sim, mas não no churrasco, cara. O que tem errado de ter um burger no churrasco? Não. Tem um jeito. Você corta o picanha, você come... É o jeito brasileiro. Hoje a gente tem nosso jeito também. Sim, mas é... Respeito, respeito. Exatamente. É ficar respeito. Você não respeita? É respeito, mas social. Ganhar o tempo. Ficar com amigos. Achei que tu faz kafta. Kafta? É como hambúrguer. É, kafta é um hambúrguer tipo de outra forma. Outra forma, é. O Adam fazia... Você ainda faz kafta? Faço. Marhaban Habibi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Shukran. Ele tinha um restaurante aqui na Vila Madalena. Você vai abrir de novo? Vai abrir hoje. Hoje? Sábado, sim. Chama a Dumi restaurante. Sábado é hoje. Hoje é sábado. Não tem muito jeito, gente. Não, mas ele vai abrir. A gente vai avisando. Olha, o brasileiro faz churrasco raiz. Raiz. Se você não tem material, vai conseguir fazer o material. O time virou o brasileiro. É... Você tem que... Tem que usar... Papel higiênico no churrasco. É, mas... Mas é limpo. Não fazem só. Espera aí. O sol veio. O sol veio. O sol veio. O que eu acordei? O que eu acordei? Olha. Vai? Vai, vai aqui. Nada. Eu vou ensinar uma coisa que muitas pessoas não sabem. O... O turco, ele não é árabe. Não há árabe. Nada a ver. Nada a ver? Outra língua. Outra língua. Nada a ver. Mas por que tantas pessoas no Brasil, particularmente, confundem árabe com turco? Porque os árabes que vieram aqui, começaram a vir durante o Dom Pedro... Talvez no primeiro ou no segundo? É. Ele convidou os árabes, vieram pra cá, pro Brasil. Pra ter a oportunidade de crescer. E aí... Naquela época, era o último ano de empírio. Então tudo era... Um país só. Um país só. E as pessoas que vieram aqui, árabe, tem o passaporte do último ano de empírio. E aí... Acabou... Então, se você é de Síria, se você é de Palestina... Se você é de... Tudo é... Tudo é... Tudo era o último ano de empírio. Mesmo passaporte. Então... Então... Acabou o pessoal chamando você turco. Mas mesmo é religião. Mesma religião. Mesma religião. Mas o turco... Mas a língua é diferente. O turco... O turco usa... O turco é outro... O turco é outro idioma. O turco é outro idioma. O turco... É, o turco. Mas é outro idioma. Mas eles usam bastante palavras em árabe. Eles falam marrabá, que é... Tem. Porque a religião lá, a maioria, são musulmanos. Os árabes são musulmanos. Tem essa... Conexão. Conexão de religião. Mas a língua, a cultura, é diferente. Outra vez. Então, Tim explica que um turco não é árabe. Então, solta bem. Solta bem. Solta bem. Ei, solta bem aí. Solta bem. Olá, Rocha, Rocha. Qualquer coisa. Ah, agora o nosso churrasqueiro precisa ir embora. Porque ali tem uma empresa de comida. O que? Fala em português. Eu não entendo inglês. Ah, eu preciso ir porque é o meu primeiro dia para abrir meu restaurante em iFood. IFood? Sim, chama Dumi Restaurante. Então, eu pedi e você vai comer alguma coisa... Eu vou deixar na descrição o nome do restaurante dele. Você ia comer no restaurante dele? Comi. Comida de Adam, Maravilha. Maravilha? Maravilha. Muito boa comida, então. Olha essa vista. Ah, eu aqui. Você está no meio do frame. Oh, Adam. Eu ouvi que você... Tem brasileiro que fala que você faz melhor churrasco que eles? Verdade. Todos os meus amigos falam para mim. O Adam, você virou brasileiro já. Por que, gente? Porque, ah, você faz churrasco melhor do nosso brasileiro. Aí, assim. O Adam está falando que ele é o melhor churrasqueiro do mundo. Não no mundo, mas... Um dos melhores. Como que fala isso? Um dos melhores. Um dos melhores. Isso, um dos melhores. Ele cai. Olha. Agora é contar com o Nasser. O Paul já rendeu. É muito... O francês render... Tipo... Quem diria, né? Ah, ele sabe o que está fazendo. Ah, ele sabe o que está fazendo. Porque o Adam... Ele só colocou um pedaço de carne. Ele... Oh, Nasser, ele está falando mal de você. Eu não. Eu estou dizendo... É fácil de impressar ele. É verdade, mas... Mas olha esse carne, né? Ok, agora é o final da tarde. Hoje... Temos Arábia Saudita aqui. Onde no canal no Brasil você vai ter conversa em português com um gringo de Estados Unidos com Arábia Saudita. Porque nós somos aliados, né? É um prazer. Aliados. Brasileiro. Você presta? Muito. Tá bom. Brasileiro, mas com cara de árabe. É, vai. Mas... Sabe por quê? Aqui tem muito... Aqui tem muito árabe. Aqui tem muito... Olha. Qual é o maior hospital... Kevin não quer saber nada. Qual é o maior hospital de São Paulo? Ciro-lemonês. Agora vamos falar com o Paul. Yeah! Oi, galera. É inglês ou português? Você tem um pouco aqui. É inglês ou português? É, agora é português. Agora é português. Agora é português. Prazer, gente. Faz um tempo que eu não apareço aqui. Porque no seu podcast não tá saindo. Mas a gente tem que fazer mais podcast. Só que ao invés de fazer podcast, ele quer fazer churrasco. Você é mais magro que eu. Por quê? Porque eu sou francês. O francês é magro. Porque ele não come nada. Porque eu não bebo cerveja e cachaça igual você cinco vezes por dia. Ele não curte a vida. Mas a vida não é feita pra você curtir. A vida é feita pra ser magro. A vida... Sem graça, sem sabor. A vida é um churrasco. 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 Tchau. Tchau. Ok, galera. Vou fechar esse vídeo. Se você quer ver um show de eu e Paul, a gente vai fazer qual dia? A partir desse mês de outubro já. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira a gente vai fazer. Se ele não é engraçado, não é minha culpa. Mas ele vai pelo menos fazer um show. Fala uma piada. Não, não. Ele vai fazer um show bom. Ele tem um show bom. Eu não sou engraçado, mas ele é um cara que vem e faz as piadas de pão de queijo, pau de queijo. Vocês vão achar incríveis. Você está entregando a minha maior piada, que é o pau de queijo. Imagina as outras, então. O gringo tem que falar pau de queijo. Imagina as outras. Mas vem ver a gente. Vai ser muito legal. Valeu. Aqui é a cultura. Jim explica. Não esqueça. O queijo é meu. O queijo é meu.